Pensou em comprar carnes para cozidão, churrascos, assados de panela? Lembrou do frigo popular, que tem tradição, qualidade e sabor. Frigo popular, além de suínos, carne de sol, charques feitos com a qualidade do frigo popular. Aproveite de segunda a sexta, das 7h às 13h, das 16h às 20h. E nos sábados, até as 20h, domingo, das 7h às 13h, frigo popular, aceitando cartões, pix e vale alimentação. Rua Claudomiro de Moraes, 650 Buritizal, 984192839. Frigo popular, tradição em qualidade.